Bom, e fala aí galera, beleza? Eu sou o Guiz e estamos aqui novamente no PokéMemories pra mais um vídeo. Bom, eu tô aqui pra mostrar pra vocês aqui algumas sugestões que a staff pode melhorar no servidor, já que vocês gostaram bastante do último vídeo, eu resolvi trazer pra vocês outro vídeo, beleza? Bem, bem simples, eu quero mostrar isso aqui na intenção de tentar mostrar pros ADMs alguns ASQMs que estão bugados e tal, qualquer coisa que esteja bugado, tipo aqui eu acho que tá bugado, tá vendo? Qualquer coisa que esteja bugada eu vou tentar mostrar pra, tentar trazer nesse vídeo aqui. Isso aqui é um bug de ASQM, tá ligado? É só, sei lá, jogar um pouquinho mais pra trás, sei lá, ou simplesmente tirar isso daqui, porque toda vez que você sobe aqui, ó, você fica travado, você tem que, né, ficar várias vezes pra sair do lugar, ó, é isso aí. Beleza? Esse é o primeiro local, tem vários bugzinhos assim, eu vou mostrar alguns assim que atrapalha na jogabilidade, esse aí, sei lá, não sei se atrapalha ou não, não tenho punhão formado ainda. Eu tô aqui em ORRI, certo? Eu não era pra mim tá aqui em ORRI, eu tava em GoldenRude, porque eu resolvi fazer esse vídeo depois de um bug que aconteceu lá em GoldenRude. Abaixo de GoldenRude, aqui, ó, pra baixo, né, bem na diagonalzinha aqui, não, aqui, ó. Aqui é La Roce, tá? Aqui La Roce eu não encontrei nenhum bug que atrapalhe no game. Tipo, se você subir a escada e tiver algum esquema bugado e tal, você pode reportar pra staff, é o que mais tem. Aí eu resolvi fazer um vídeo porque, né, eu faço vídeo. Então, mano, aqui pra baixo, ó, pra baixo, na diagonal, aqui, chegando nessa escada aqui, vocês vão perceber uma coisa, se tu tentar voltar, não vai, aparece Sorry, Not Possible, você não consegue voltar, certo? Você não consegue voltar. Se você vir na diagonal aqui e andar na diagonal, aí você consegue. Mas se tu subir reto, aparece Sorry, Not Possible, Sorry, Not Possible, Sorry, Not... Tá ligado? Não vai. Simplesmente não vai. Então, você tem que vir nesse canto e andar em diagonal pra voltar. E tem alguns esquemas aqui também que não deixam você passar. Tipo, aqui pra cima não vai, pra cima também não vai, aqui pra cima não vai e aqui pra cima vai. Só nesse quadrado. Cês tão vendo que eu tô clicando pra subir e não vai, né? Então eu vou lá pra cidadezinha. Quando chegar lá, eu volto. Bom, estou voltando de Orri a pé. E... Pra poupar meu tempo de ir Vermilion e subir tudo pra Safran, eu faço isso aqui, ó. Eu venho aqui na Ira Psique, né, que é o Exotic Island, Not Pokemon. Deixa eu sair pelo menos, é isso aí. Aqui. Aí cê entra aqui, cê sai aqui dentro. Cê ainda sai bugado, cê sai aqui dentro, não sei se vocês perceberam, porque eu saí correndo, cê sai aqui dentro. Nesse esquema onde eu tô com o mouse. Então cê tem que adaptar pro lado. Aí cê entra no portal, cê sai aqui no CP. Vamos lá pra Golden Root, pra Golden Root. Que tem um bug lá que buga, literalmente, o game. Tá ligado? Interfere muito na jogabilidade. Isso atrapalha bastante. Lucas, vamos lá, vamos falar aqui, ó. Yes. Vai custar 10 HDs. Yes. Beleza. Eu já gastei quase 20 HDs aqui. Que no começo do game é muito grana, quero ver esse servidor novo. Mesa não vendo nada. Ela só não tava chutando isso. Tão explorando aqui a cidade, como se não quisesse nada, tá ligado? Só pra liberar o mapa mesmo. E eu me deparo com... Com esta ponte, ó. Essa ponte aqui. Se eu entrar nela, eu vou parar em Orri. Mas eu vou me virar cidadão da cidade de Golden Root. Como que eu viro cidadão da cidade de Golden Root? Aqui, ó. Eu vou virar cidadão de Golden Root pra mim não precisar perder meu dinheiro. Agora eu vou ser cidadão de Golden Root. Presta atenção. Eu vou reto nessa ponte. Não vai. Não vai. Não vai. Aí pra mim sair daqui eu tenho que dar Ctrl Q. Parei no CP. Bom, o próximo local... É... Você vai sair de Golden Root aqui. Deixa eu desvulgar minha velocidade, cara. Que é muito chato tá com a Speed divulgada. Aí. Esse também é um blog que vocês podem arrumar também. Se eu quiser. Não vou obrigar ninguém. Caca, caca. Aqui, ó. Você vai descer ao sul de Golden Root. Eu tinha falado do Golden Root no... Na hora que tava chegando em Orri ali. Mas desculpem. Me confundi. Deixa eu ver o labirinto aqui. Vou clicar aqui e já vai. Você vai descer até essa cidade aqui. Se eu não me engano, é... Puta, no... Marrogane aqui? Não, Marrogane não é aqui não. Sei lá o nome dessa cidade aqui, rapaziada. Não lembro. Quando chegar no CP, eu mostro. Aí você vai chegar nessa ponte aqui. Vai passar pra cá. Aqui é o CP, ó. Deixa eu só ver o nome da cidade. Aqui, aqui eu mostro. A Zaleia. Eu vim pra Zaleia aqui pra direita. Você vai ter que ter um Pokémon de Cut. Que eu só tenho o Roserade de Cut. Eu não sei porquê. Só a Roserade tem Cut nos Pokémon que eu tenho. Então, nós vamos passar pra cá, ó. Onde tem esses dois Bibarelos. Deixa eu puxar de volta o Roserade. Vai mais rápido, ó. Vamos. Bandale. Vamos jogar a bom nos dois aqui, né. Bom. Você vai ter que passar de novo pra cá. Deixa eu puxar o High Horn. Pra vocês verem como só a Roserade tem o Cut. Sei lá porquê. E às vezes não funciona. Tem umas árvores que não funcionam. É. Aí pra cá, rapaziada. Você vai subir e vai chegar nessa partezinha aqui. Vocês estão vendo que tem um Hope aqui, né. E aqui pro lado tem umas comidinhas aqui, ó. Que eu sempre jogo pra cá. E tento cortar. Mas não vai. Eu não sei se é bug. Eu não sei se realmente essas árvores estão aqui a propósito. Se tem algum motivo. Sei lá. Tipo, mas você pode matar o Bibarelo ali. Pode capturar aqui, ó. Não vai. Beleza? Aqui. É o seguinte. Se eu der Hope aqui, eu não vou conseguir sair do outro lado. Vou mostrar. Cotei Hope. Certo? Desse lado aqui eu tenho que dar Surf. Então vamos de Surf pro outro lado. Vamos pra lá. Saindo aqui. Vamos lá de High Horn. Pro High Horn quebrar aqui a pedra. Vai High Horn. Espera aí. Machaque. Essa roca. Bom, tá bom então. E aqui não tem saída. Ou seja, eu estou preso aqui dentro. Tá ligado? Eu coloquei aqui, ó. O Hope no F12. Passa aí clicando. Porém não vai. Eu tentei de tudo. E não vai. Tá ligado? Não tem como sair daqui. Só se eu apenas fazer esse comando aqui, ó. Exclamação. Desbugar. E eu paro no CP. Onde eu virei cidadão. Então é isso, rapaziada. Eu peço que vocês divulguem esse vídeo. Pra fazer chegar a Staff. Sei lá, mano. Se tu é amigo do Breno no Facebook. Ou do Kia. Ou tem contato com algum Staff. Por favor. Mande esse vídeo pra ele. Tá ligado? Vai me ajudar bastante na divulgação. Minha intenção aqui é tentar dar uma melhorada no server. Porque, mano. Um server com bugs não é legal. Vamos concordar que não é divertido ter um servidor cheio de bugs. Principalmente esses bugs bestas. Tá ligado? Que é só arrumar um SQM. Sei lá. Colocar um comandinho. Coisa simples. Esse aqui é o que me deixa mais puto. Não faz nenhum sentido essa ponte estar assim. Mas tudo bem. Então é isso, rapaziada. Eu vou tentar comprar um VIP. Porém o site saiu fora do ar. Eu quero muito um VIP pra poder upar aqui. Fazer as quests, etc. Eu vou conseguir explorar bastante aqui já do continente. Mas eu sou limitado até essa parte. Porque pra ir pra Blackthorn free no momento não tem como. Porque o certo seria eu passar pra cá, né? Mas é isso. Eu não consigo passar dessas árvores aqui. Mas é isso, rapaziada. Eu não sei como que eu faço pra ir pra Blackthorn. Eu cheguei o máximo que eu cheguei foi aqui em Marrogani. Explorei os Corganx. Aqui tem uma house. E aqui tem os Caminhos de Gelo. Então praticamente Blackthorn é uma cidade VIP no momento. Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Minha série de Pokémemories que eu comecei. Eu vou voltar a trazer elas. Beleza? E é isso. Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo do Geese. E eu fui. Fiquei com Deus. Divulguem o vídeo, por favor. Eu vou pedir de novo isso, cara. Falou.